Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre um outro método contraceptivo, um método também de barreira, é a chamada camisinha feminina ou preservativo feminino. Esse método é menos conhecido obviamente do que a camisinha masculina. Apesar disso o princípio de funcionamento é o mesmo e a eficácia é um pouco mais baixa, mas também um método tremendamente eficiente para se evitar a ocorrência de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e, diferentemente da camisinha masculina, é um método também que protege a parte externa do sistema genital feminino, a vulva. Então doenças que poderiam ocorrer nessa região, pela presença da camisinha feminina, vão ficar protegidas. Bem, tenho aqui à minha frente, então, uma camisinha feminina. Em termos de preço, ela é mais cara, cerca de 10 vezes mais cara que uma camisinha masculina normal. Então a camisinha está em torno de alguns centavos, a masculina, enquanto a feminina está em torno de alguns reais. Essa camisinha feminina deve ser também dada no postinho de saúde, ou seja, o sistema de saúde público deve fornecer essa camisinha para quem queira. Bem, quando a gente olha essa camisinha, observa que ela é maior que a masculina, também em fundo de saco e que no interior dela está presente um anel. Esse anel, vou retirá-lo aqui para mostrar para vocês. Está aqui. Esse anel não deve ser retirado, ok? Só estou retirando para mostrar. Então ele fica no fundo da camisinha, ele serve para facilitar a penetração do pênis. A menina, ao colocar a camisinha, ela vai dobrar esse anel na forma de oito e vai introduzi-lo com os dedinhos para o interior da vagina. Normalmente, essa parte, né, ela tem que ficar do lado de fora e vai servir para aquilo que eu contei para vocês também proteger a vulva. Não é uma coisa bonita, mas é efetiva e bastante eficaz. Bem, como toda camisinha, ela não deve ser usada de forma dupla, ou seja, não dá para usar ela com uma camisinha masculina, não aumenta a proteção, só aumenta o risco de ruptura, já que ela também é feita de látex, não dá para usar duas camisinhas femininas e também ela deve ser usada em cada ato sexual. Tem um ato sexual, retira a camisinha, amarra, joga fora, vai para uma segunda rodada, coloca outra camisinha. Cuidado na hora de comprar, veja a validade dela e veja se ela também está com o selo do Inmetro. Então, para demonstrar que é uma camisinha de qualidade. Outra coisa importante, essa camisinha deve ser mantida sempre na sua bolsa, amiga. Tem que sempre estar com ela, porque é uma proteção que você tem. Na hora do ato sexual, se o seu companheiro não quiser usar a camisinha dele, retire a sua e use o seu direito de se proteger. Coloque a sua camisinha e tem o ato sexual. Se o seu companheiro se negar, bem, pense bem se vale a pena ter a relação sexual com essa pessoa. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima. Muito obrigado.